Galera, voltamos com o nosso quadro de provando comidas, que vocês gostam, certo? E a gente sempre vai tentar trazer novidades, comidas diferentes, doces diferentes, doces importados e tudo mais, né amor? Sim, e por isso aguardem os próximos vídeos, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal que a gente tem que chegar em um milhão em nome do YouTube. Quem gosta da gente, compartilha esse canal com alguém, por favor. Lola passando, Lola do like passando. Pelos gatinhos, galera. A gente precisa comprar leitinho pros gatinhos. Precisa comprar petisquinho. Inclusive, os gatos não tomam leite, né? Da onde veio essa cultura de gatinho de leite? De que rato come queijo, coelho come cenoura e gato toma leite. Coelho come cenoura é por causa da Páscoa, né? É, beleza. Galera, hoje a gente trouxe doces, coisas diferentes lá da Rick Doces, que é um parceiro nosso aqui do canal que proporciona esses vídeos legais pra vocês aqui. Alguns deles, né? E se você quiser comprar lá no Rick Doces, você tem o nosso cupom pra ter desconto, que é o Gabob. Tá aqui na tela, ó. Aqui no meio, ó. Certo? Bum! Legal. Gostou do efeito que eu fiz? Mas vamos começar já? Assim, a Páscoa acabou, mas ainda tem ovo de Páscoa. Pra você que é a pessoa que compra depois da Páscoa pra pagar mais barato, comenta aqui. Eu sou essa pessoa. É muita hashtag, né? A gente parece aqueles velhos tentando usar hashtag. Sim. Olha que incrível. Milk é um dos chocolates que a gente mais ama. E olha isso. Eu amei essa embalagem de ovo, de verdade. Como se fossem ovos de galinha. Galera, isso é um resquício da Páscoa, tá? Sim. E ele tá na promoção no site da Rick Doces, ó. Ah, tá escrito tudo em outro idioma que eu nem sei dizer. É, porque tem importado. Importado. Ah, mas vamos explicar melhor pra galera, ó. São ovos, galera. Fresquinhos da granja, olha só. Que legal, né? Com certeza, Gabrielinha vai guardar essa caixinha e vai, de manhãzinha, vai pegar os ovos, colocando essa caixinha e depois tirando essa caixinha. É bom pra levar ovo quando você vai pra algum Airbnb e gosta de tomar ovo de café da manhã, comer ovo. Tomar ovo, hein? Que nem o chãozinho de chororó, né? E aí você leva seus ovos aqui pra não quebrar, cara. Isso aqui pode ser reutilizado. Olha que fofa! Nossa, peraí. São ovos recheados. Gente, amei a junção do dourado com roxo. Olha que lindo, não é uma coisa chique? Sim, galera, o preço tá sempre na tela. Aí tá, porque a gente nunca decora os preços. Vamos dividir um ovo. Com certeza eu vou guardar essa embalagem. Olha que legal. São quatro ovinhos. Vem com uma pazinha, ó. Sim, muito legal. É super levinho, parece oco, né? Com certeza recheado por causa da colher. Olha, como se fosse um ovo quebrado. Nossa, é bem de perto, moquei. Essa câmera tá diferente. Inclusive, comenta aí se vocês gostaram desse ângulo abertão. Ó, deu pra ver? Nossa, cheirinho maravilhoso. Molinho de tudo. Bota aqui. Vamos comer assim, ó. Nossa, que delícia. A galera consegue ver. Cheirantes. Muito gostoso. Ainda bem que amanhã é sábado, né? Só eu poder comer. Nossa. Para rir. Gente, a gente tá num projeto fitness. Tamo com um profissional e daqui a pouco vamos entrar com o nutricionista. Gabi, Gabigus. Ó, ó o Mookie, ó. Aqui nessa câmera dá pra mostrar tudo. Ah, é. Galera, segue a gente lá no Instagram, Gabezinho. Vai. Bota aí. Como se fosse o meu Instagram também, né? Porque o meu eu não posto nada. Vai, meu filho. Bota aqui. Mas o que você quer, mano? Pra gente comer assim. Tem que abrir antes, cara. Não, a gente enfia a colher. Não, o que é que a colher? Deixa eu abrir pra galera, ó. Ó. Então ele vem metadinha assim, galera, ó. Consegui. Ai, que delícia. É uma casquinha mesmo. Tá focado? É uma tampa, tá focado. Olha só, galera. Hum. É muito mole, gente. É como se fosse um mousse, ó. Eu tenho que comer com chocolate isso aqui. Vou botar na casquinha assim, ó. Nossa. Isso aqui só tem uma palavra que eu posso descrever. Sacanagem. Nossa, é muito gostoso mesmo. É tipo assim, é muito gostoso. Não sei por feito em qualquer coisa. Mano, é muito, muito, muito bom. Cara, é absurdo. Absurdo, galera. Lembra o Kinder Ovo na melhor época? Porque hoje Kinder Ovo, né? Não é mais aquela... Eram quatro ovos. Vamos considerar que você comeu a maioria desses. Dois mil e um seu. Não, tá bom. Vai um pra cada e a gente divide o outro. Pronto. Tá, daí. O que é bom? Nota mil. Vale cada centavo. É surreal de delícia. O creme é muito gostoso. Zero enjoativo. Ele tem uma textura aerada. É como se fosse um mousse. Levíssimo, levíssimo. Muito, muito, muito bom. Super leve. Chocolate é super ao leite. Super. Milka, eu te amo, Milka. Nossa, delícia. Tô sonhando com um dia que a Milka vai notar a gente e patrocinar. Porque o tanto de Milka que a gente já provou nesse canal não tá... Também a Milka faz até... Não tá no gibi. Milka tá fazendo daqui a pouco, sei lá, carro, Milka, ar-condicionado, Milka. Eles têm parceria com muitas, muitas marcas. Galera, se você ficou interessado nisso, o link tá na descrição de tudo que a gente vai provar aqui, tá? Pra facilitar a sua vida. Pra dar uma salgada na boca, temos essa Pringles. Pringles também é uma que não para quieta, né? Faz cada hora um sabor muito louco. Eles mudaram de embalagem. E essa Pringles é wave. Ela é uma Pringles, tipo, cortadinha, que nem a Ruffles. Sim. E eles mudaram a identidade visual, ó. Vocês perceberam isso? Essa Pringles é da nossa infância, né, cara? Esse logo aqui. Eu lembro disso, assim, claramente na casa dos meus tios, assim. Parabéns. Doido. E esse aqui, galera, é de Jal... Jalapenho. Jalapenho. Ele ia falar Jalapenho. 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 Jalapenho, que é uma pimenta, né? É uma pimenta americana. É uma pimenta verde, fire-hosted, naturally e artificially. Ó, cheirinho de torcida de pimenta. Ó, eu vou confessar que olha aqui a embalagem. Eu tava esperando uma batata assada nesse nível, ó. Bem esbranquiçada. E as ondas dela, assim, tímidas, sem muita vida. Eu prefiro mais assim, esbranquiçada. Ó, galera. Eu gosto mais... Meu pai, Lamar. Ó, que delícia. Muito ardido? Muito. Nossa, muito? Principalmente na ponta da língua. A ponta da língua é responsável por sentir o ardor, será? Tá que pode. Eu acho que fica bom com um molho rosé. É, com molho de leite, né? Molho de açúcar. Não, um molhinho. Mostarda, ketchup e maionese. Nossa. Ó, gosto perfeito. É bem apimentada. É bem apimentada. Quem gosta de pimenta... É muito boa. Vai curtir, assim. Com molhinho fica bom. É de qualidade. Dá pra ver que é de qualidade. Tem um gosto quase de lanche, assim, sabe? Eu imagino um lanche meio picante, assim, uma coisa assim. Nossa. Com molho e maionese verde. Nossa. Ó, eu não sou a maior fã de Pringles, porque a Pringles, ela com o tempo foi perdendo o sabor de batata. Mas essa daqui tá surreal de boa. Muito boa. Você tá com fome? Não. Porque a fome às vezes ajuda, né? Eu não tô com muita fome, não. Só um pouquinho. Essa Pringles tem um gostinho mais encorpado. Não é tão simples. Sim. Sim. É ardência. Eu não sou muito fã de pimenta. Mas eu não tô sentindo, sabe, aquela dor. É só no começo. Agora passou. Eu sinto a picância, a boca tá, tá ligado, lascada. Mas é bom. Eu comeria isso aqui. Eu vou dar nota 10. Eu achei muito bom. É, mas você deu pro último? Não, o outro nem precisava, nota mil, né? Aham. Galera, vale a pena, sim. Pra tirar esse grande ardor e sabor, Arizona. É uma bebida que eu já vi bastante, mas eu nunca provei. Galera, é uma bebida de kiwi e strawberry. Strawberry o quê? É morango. Morango? Kiwi com morango? Uhum. Fruit juice e cocktail. Bebida mista de fruta adoçada sabor pera, kiwi e morango. Gente. Nossa, que saborizada. É uma pena que a gente não deixou na geladeira, né? Esse que eu ia falar agora. Ela é uma garrafinha bonita que dá pra usar depois, né? Dá sim. Vai, abre aí. Dá pra ir pro lixo reciclável. Inclusive, gente, uma questão muito importante aqui. Quem recicla o lixo? Não, sério. Dá, tá, sim, mas é sério. Vocês fazem a separação do lixo, de embalagem, orgânico, em casa? Porque quem não faz, gente? É muito importante vocês fazerem isso, muito. A gente faz aqui. A gente faz. Inclusive, a gente tem muito mais de reciclável do que orgânico, né? Sim. Porque esse é o natural mesmo. Você tem muito mais reciclável do que orgânico. Não deveria, né? Por isso que não é bom você... Não deveria, porque a gente polui muito mais o planeta. Mas vamos entrar nessa questão aqui agora. Não vamos entrar nessa questão. Ó, vem 500ml. Bastante até. Cheirinho de pirulito, né? Quente é sacanagem, né? Lembra kiwi, galera? Um kiwi muito sofisticado, assim. Muito bom. Imagina isso aqui geladão, né? Nossa, gelado, assim... Nossa, que delícia. Lascado. Eu estou aguardando você dar o like no vídeo. Dá o like do vídeo. Gente, muito gostosa. Eu compraria e tomaria. Galera, trouxemos aqui algo impressionante, de 12 reais. Que é Papagena Fine Bakery. Gente, isso daqui é como se fosse... Olha que louco. Como se fosse o Rafaello na versão acessível. Porque olha o tamanho da caixa, 12 reais. Olha aqui, ó. Esse Rafaelinho, ó. É um Rafaelinho, só que de morango. Um bombonzinho, né? De coco com morango, cara. Não, então vamos ver se a textura é igual do Rafael. Vou abrir aqui. São 120 gramas. Vamos ver quantos que vem. Nossa! Vem bastante. Que beijinho, né? Parece, olha. Que legal. Vem um monte. Ó, 1, 2, 3, 6, 12, 15. Menos de um real cada, hein? Tá mais barato que o ouro branco. O Rafaelinho original é bem mais caro, né? Olha. Vamos lá. Vamos mostrar pra galera. Nossa, que cheiro bom. Ó. Nossa, que cheiro bom. Olha que bonitinho, cara. É igualzinho. Agora tem que ver se a crocância é boa. Porque o Rafael... Cheirinho delícia. Ele tem toda uma questão. Ele tem a... Sim, ele tem a casquinha molinha. Tem um... Não, a casca é crocante. Não, é crocante, mas... Aí por dentro tem uma cremosidade. A casquinha de ovo, sabe? Ó. Bolachinha mousse. Não chega nem aos pés. Mano. O gosto é bom. Vamos falar. Não, o Rafaelo esquece. Rafaelo é surreal. Esquece toda a introdução que a gente fez. Nada a ver com o Rafaelo. A aparência tem. Mas o que que é? Tipo assim, o gosto, eu tô falando. O gosto lembra uma bolacha wafer muito boa. É. De morango. Olha como que é a... Crocante. Tira a cara. Com pouquinho. É assim que foca, tá gente? Dá pra ver aí, né? Ah. Eu achei super gostoso, cara. Não tem nada a ver com o Rafaelo. Mas eu achei bom. Pode ver. É algo que eu comeria assim fácil, sabe? É uma wafer com uma cobertura de coco e o recheio de morango. Aham. É bom. Eu gostei. Realmente nada a ver com o Rafaelo, mas é gostoso. É mais pra uma bolacha wafer de outro formato. Com coco em volta. Se eu não tivesse com a expectativa de que iria aparecer um Rafaelo, eu ia dar quase que um 10, porque o sabor é bom. Mas ele é uma bolachinha wafer murchinha. Eu gostei, porque eu gosto de coisa murcha, choca. Eu gosto de coca, choca. Bolacha murcha. E galera, só pra vocês terem uma ideia, no site tem também... Eu vi de outro sabor lá. É. Tem só de coco, tem acho que de chocolate também. Então assim, pra quem gosta de wafer e coco, vai gostar. É um docinho legal. Agora eu que estou muito curioso, viu amor? O chocolate, um chocolate mais caro. Esse chocolate aqui, custou acho que 40 reais. O preço tá na tela, exatamente. A gente quando viu esse preço, falou, mano, o que que tem aqui, né? Nesse pedaço. Será que a gente vai ganhar o poder da magia? Porque é do Harry Potter, galera. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Nossa, por falar nisso, se você pudesse escolher... Você diria uma varinha. Pudesse escolher um poder. Qual seria? Qual você teria? Saber imitar o Faustão. Eu escolheria de ficar invisível. É, invisível. Por quê? Pra espiar, né? Não, porque invisível você pode fazer tudo. Todas as coisas que você poderia fazer. Não, mas aí é a capa da invisibilidade. Eu ia escolher... Paralisar o tempo. E só eu poder fazer isso. Imagina que chato, né? Você paralisa e fica lá assim. Não, aí eu faço o que eu quiser. E depois... Aí faz o quê? Não sei. Tá tudo paralisado. O que que vocês escolheriam? Qual é a melhor mágica de Harry Potter que vocês escolheriam? Por isso tende a dar merda quando tem os desejos, né? Tipo, o gênio vem fazer... É, três desejos. Capaz de escolher só merda, né? E se arrepender um segundo depois de tudo. Não, é fácil, ó. Eu faria três desejos. Rica, milionária, dinheiro infinito, saúde pra todos os meus familiares e... Caramba, você pode fazer um desejo. Saúde pra todos os meus familiares. Por que não pro mundo? Saúde pra quem mora na minha casa. Saúde pra mim e pros meus gatos. É verdade, pro mundo. É porque eu pensei muito ali no meu miolo. Tá bom, vai. O mundo inteiro rico, pô. Aí ninguém é rico. É, não tem graça. É verdade, ninguém é rico. Aí acaba a economia do país. Mas vamos provar aqui o chocolate Creatures. Ah, amor, olha só. Agora eu entendi. É uma criatura surpresa do Harry Potter, tá vendo? Olha. Ó, o cachorro do primeiro filme. Nossa. O cachorro grandão. E aqui na embalagem já era o cachorro. Que legal. Verdade, era o cachorro aqui. Poxa, eu queria que fosse outro. E vem um chocolatinho, galera. Olha. É um gatão, ó. Crook Shocks. Será que é o gato daquele cara lá do primeiro filme? Deixa eu mostrar esse aqui pra galera. Ah, são figurinhas colecionáveis. Sim, é pra você colecionar. Então você que gosta do Harry Potter aí, ó. Eu vou guardar isso aqui. Você tem uma possibilidade de colecionador. Eu preferi que viesse um trasgo. Trasgos nas masmorras. Lembra? Não. Nossa, ele vem bem deletente. Gente, a segunda vez que a gente prova chocolate do Harry Potter, ele tem um gosto que foi feito Lincoln Hogwarts. Né? É o pior que eu gostei do fundinho, ó. Nossa senhora. Gostinho de magia. Caraca, você enfiou tudo na boca? Pra eu provar mais um pedaço? Não, eu não quero. É isso, gente. Eu vou ficar com essa... Mas eu queria provar mais pra ter mais uma noção. Tá mais pra balinha do que chocolate. É. Tem gosto de que foi feito em Hogwarts. É isso. Não tem gosto de chocolate, não. Você gostou? É, né? Pelo preço, assim, não vale muito a pena, não. Só se você quiser colecionar. Realmente, sim. Quero colecionar todas as figurinhas do Harry Potter, etc. É um produto original do Harry Potter. Aí você entra na Shopee e compra o original Harry Potter. Deve ter. Quem gosta de Harry Potter... Produto seu. Gosta dessas coisas. E gasta com isso. É um hobby, né? É um hobby. Mas o meu hobby, que não é o Hobbit, é o seu like, a sua inscrição. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.